No final da tarde de hoje, dia 2 do 8, meu aniversário, acabei ganhando de presente o início de ciclo de corte de juros com o Copom cortando a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, levando a taxa até 13,25. Esse foi o primeiro corte na Selic em 3 anos, desde agosto de 2020, quando ela foi alterada do patamar de 2,25 para 2%, o patamar no qual ficou até março de 2021, quando tivemos o início do ciclo de aperto monetário, que foi um dos maiores da história recente do Brasil, levando a Selic de 2 até 13,75, perdendo para o ciclo anterior de 2016, onde a Selic foi parar em 14,25, mas com uma elevação menor, ela não estava em 2%. E apesar da minha cara de susto na thumb desse vídeo, enfim, eu tenho que fazer esse tipo de coisa para conseguir ranquear melhor os vídeos, não é? Se não sabe brincar, não desça para o play, mas o que aconteceu é que esse corte era amplamente esperado pelo mercado. A dúvida que havia era não se nós teríamos o início do ciclo de corte, mas sim o quanto teremos de corte nessa reunião. E a outra pergunta que fica muito mais importante do que essa é, até que patamar a taxa Selic irá? O que vai acontecer com a economia, com seus investimentos de renda fixa e também com bolsa de valores? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Ico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrá-los que na segunda que vem, no dia 7 de agosto, vou abrir inscrições para a 22ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, que tem a missão de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, de dinheiro, e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada, entre ativos, moedas e até países, proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo para que um dia ela possa viver da renda deste patrimônio. Tudo isso com um suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Então, mesmo que você não saiba nada, se você assistir às aulas, retirar suas dúvidas com o pessoal do suporte, que tem um analista com 25 anos de experiência, economista com passagem pelo BNDES, advogado com mestrado em Finanças e especialista em tributação, em criptomoedas, você vai sair um investidor. Esse é o compromisso que eu tenho com você. Para quem quiser mais informações, o link está aqui na descrição. Lembrando que há bônus para os primeiros inscritos. 50 primeiros ganham uma visita ao Grupo Primo, um evento exclusivo. E para quem se inscreve entre 5 e 6 da manhã, primeira hora de abertura, há o sorteio de três consultorias individuais comigo, que podem ser feitas à distância ou presencialmente aqui na sede do grupo. Agora entrando no assunto do vídeo, o corte de juros em si não é uma surpresa. Se você pega a última ata do Copom, eles já sinalizavam, lendo aqui o trecho Ipsiliteris, abre aspas, a avaliação predominante foi de que a continuação do processo desinflacionário em curso, ou seja, uma inflação presente, mas cada vez menor, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo de queda dos juros, que é justamente o que estamos vendo agora. E esse corte, logicamente, é o primeiro, mas não será o último. Devemos entrar numa esteira de corte de juros, tendo em vista o que temos de patamar de Selic contra a inflação. E para entender melhor isso, vamos voltar alguns meses para uma inflação que começou a ficar muito alta, e por conta desse surto inflacionário, com novamente o Brasil tendo, após anos, a última vez foi em 2015, um IPCA de mais de 10%, muito fora da meta de inflação que o Banco Central tem que perseguir, nós tivemos aquele ciclo de aperto monetário, Selic saindo de 2%, indo parar em 13,75% em agosto do ano passado. Desde então, e aí você tem uma série de motivos para isso, a inflação começou a ficar mais controlada. Atualmente, ela se encontra no patamar de 13,16, que é bem o centro da meta que o Banco Central tem de IPCA para esse ano, em 3,25. Lembrando que há uma banda de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima, de modo que a inflação pode variar entre 1,75 e 4,75, que ainda estaria na meta. E observe agora no gráfico que eu coloquei na tela que ela está realmente quase no centro da meta. E tudo bem que a inflação pode fechar o ano um pouco maior, porque em 12 meses ainda pegamos os períodos de deflação que tivemos no final do ano passado por conta de redução de preço de combustível. Então, se a inflação vier positiva, ainda que pouco positiva esse ano, ela já tende a aumentar. Mas veja que está difícil no horizonte deste ano que a nossa inflação escape da meta. De modo que essa taxa de juros muito alta, que foi necessária para novamente ancorar expectativas inflacionárias, tanto para o período recente quanto também para o futuro, ela não precisa mais existir. Até porque ela tem um peso, ela onera bastante a economia. Sem falar, como vocês podem ver aqui na tela, que em ranking de juros globais, o Brasil, apesar de não ter a taxa de juros nominal maior do mundo, porque você tem uma Turquia, tem uma inflação com juros mais altos, em termos reais, como a nossa inflação está muito baixa, nós temos uma baita de uma taxa de juros real. O que, inclusive, está ajudando a valorizar o nosso câmbio. Porque o americano vê, por exemplo, caramba, eu posso trocar o meu dólar por real, mandar para o Brasil, ganhar 13% de juros, em comparação à inflação 10%, 13,75% menos esses 3,16%, mais ou menos. Se o câmbio se mantiver igual, eu troco o real por dólar, levo embora e vou ter um ganho muito maior do que eu teria investido na taxa de juros americana. E aí, por isso, com um câmbio comportado, uma inflação no centro da meta, e preços de combustíveis também, que são ativos altamente inflacionários, o petróleo é como a mote mais inflacionária do mundo, quando ela sobe, todo mundo enfrenta um processo de inflação mais alta. E hoje, o que a gente tem é uma defasagem do preço do combustível em relação à internacional, chegando a 20%, já falei disso no vídeo anterior aqui do canal, quando falamos de política de dividendos da Petrobras, nós temos as condições que o PC precisa para que ele comece o ciclo de queda dos juros. Na opinião de alguns, até de maneira atrasada. E com as expectativas todas, falando que deveria começar agora mesmo. Como você pode ver aqui na tela as opções de Copom. A dúvida era sobre qual seria o corte, mas não se haveria corte nessa reunião. E agora, entrando na parte das consequências desse corte de juros, tanto na economia, quanto nos investimentos, dividido em renda fixa e em renda variável, pegando principalmente as ações em bolsa de valores. O primeiro ponto é pensar que esse corte é o primeiro de um ciclo que nós teremos. Até onde irá esse ciclo? Não sei. Podemos pegar as expectativas do boletim Focus, mas vamos lembrar que o boletim Focus é muito mais simplesmente um cheiro do que vai acontecer do que uma previsão que pode ser levada ao pé da letra. Até porque não é culpa de quem participa da pesquisa, é que é tremendamente difícil você fazer previsões para um sistema que reage à previsão. Uma coisa é fazer uma previsão do tempo. Ah, vai chover. O tempo não muda por conta da sua previsão. Outra coisa é tentar prever direção de juros, de dólar, quanto o PIB vai crescer. Simplesmente a expectativa pode alterar a realidade. Se todo mundo acha, por exemplo, que o dólar vai subir muito, o pessoal começa a comprar dólar agora, e esse movimento que aumenta a demanda por dólares faz com que o preço dele acabe subindo. E aí, com o sistema o tempo todo reagindo à previsão, as coisas ficam muito mais complicadas. Mas, feito esse disclaimer, vamos pegar aqui os dados do boletim Focus, como vocês podem ver na tela. A expectativa para o final deste ano é de uma Selic fechando em 12%. Ou seja, a partir de agora, em toda reunião, deveríamos ter corte de juros. Se a gente pega a expectativa para o final de 2024, e quanto mais distante fica, mais volátil será essa expectativa, ela muda mais rápido. Nós temos aí a Selic encerrando em 9,25, e para o final de 2025, uma Selic em 8,75. Veja que se essa previsão estiver correta, e como eu disse, geralmente não está correta, não leve ao pé da letra que você vê em boletim Focus, imaginando que é o destino. Mas, se estivesse correta, nós teríamos uma queda de 13,75 até 8,75. São 5 pontos percentuais de queda. E isso é muita coisa. No final do vídeo, você vai ver por que, com base em um estudo que a XP fez, de quanto a Bolsa costuma subir para cada ponto de corte da taxa Selic. Mas, antes de chegar nessa parte, vamos pensar nas consequências em termos não quantitativos, mas qualitativos para a economia. Se a gente pega desde que o PT assumiu, eles fizeram vários ataques ao Banco Central, falando que os juros estavam muito altos. O que vai continuar acontecendo agora. O pessoal quer sempre mais score de juros de maneira mais acelerada. Mas, há um motivo para isso, porque juros altos realmente pesam sobre a economia. Até porque é para isso que eles servem. Com uma inflação muito alta, o Banco Central aumenta os juros, isso encarece o custo de crédito, então, menos gente toma empréstimo. Geralmente, o brasileiro toma empréstimo para consumir. Vamos ter menos pessoas consumindo. Com menos gente consumindo, como o consumo de uma pessoa vira renda da outra, as pessoas têm menos renda, compram menos de empresas, os lucros são menores, o pessoal não contrata, até demite. Então, isso acaba freando a economia, e com menos demanda, o preço dos bens e serviços acaba caminhando para baixo, ou pelo menos aumenta de uma maneira menos aguda. Vai aumentando aos poucos. Porque o objetivo aqui no Brasil não é não ter inflação, é ter uma inflação baixa, porém presente. A meta desse ano, 3,25. Mas agora, o que nós teremos é o contrário, é um movimento de queda dos juros. Com isso, o custo do crédito fica mais barato. Então, as pessoas voltam a tomar crédito, muitas delas para consumir. O consumo de uma pessoa vira renda da outra, essa pessoa agora com mais renda consome mais também, isso vai terminar nas empresas, que com lucros maiores conseguem reinvestir no aumento da produção e contratam mais gente, o que deve levar a um desemprego menor. Tudo isso contribui para a movimentação da economia, gera mais arrecadação, um PIB maior. Então, o que se espera no ciclo de queda dos juros é que o país cresça mais. E aí, entrando na parte dos investimentos, o que nós deveremos ter? Em renda fixa, você vai ter alguns investimentos que vão render menos, como, por exemplo, aqueles atrelados ao CDI, uma taxa que fica sempre muito próxima à Selic, 0,1 de diferença, e a própria Selic em si. E não é que você vai ter um desempenho negativo dessas aplicações, simplesmente elas vão passar a render menos. Se antes você tinha um rendimento de 13,75, uma curva bem inclinada para cima, agora a curva está levemente menos inclinada, um rendimento ainda positivo, ainda crescente, só que um pouco menor, porque os juros foram cortados. Já nos outros títulos, aqueles pré-fixados, indexados à inflação, e aqui eu falo principalmente daqueles que sofrem com marcação a mercado, títulos públicos, CRIs, CRAs, debêntures, o que você tem num ciclo de cor de juros é a apreciação desses ativos, o preço deles acaba aumentando. Eu já falei disso aqui várias vezes no canal, sob questão de marcação a mercado, a máxima que existe é que quando a taxa diminui, a taxa de juros diminui, o preço do título sobe. Porque vamos lembrar que um título público, ele tem uma promessa de retorno do seu capital. Um pré-fixado, por exemplo, valerá mil reais no vencimento. Se ele antes custava 600 reais e tinha uma certa taxa de juros, se a taxa de juros agora é menor e vai multiplicar menos o preço do título, não tem mais que ser 600 reais, tem que ser mais alto para que ele possa entregar os mil no vencimento. Então, de uma maneira prática, vamos pegar aqui um exemplo de um título. Vamos pegar aqui o título IPCA+, 2035. Veja que a taxa dele chegou a estar em 6,48 no dia 6 de março. Hoje essa taxa está na casa de 5,16. Uma queda de mais ou menos uns 20% na taxa. Se a gente pega a apreciação do título em si, o quanto o preço dele variou, veja que ele saiu de um patamar de mais ou menos 1.890, antes de entrar numa subida quase íngreme, que levou o preço para 2.273. O que acabou gerando uma subida de 20% no preço do título. E aqui eu estou falando de 20% em renda fixa, em um período de mais ou menos 5 meses. É um desempenho muito similar ao que nós tivemos em várias empresas de bolsa. E a mesma coisa vai acontecer em diferentes níveis de gradação, nos pré-fixados, em outros títulos indexados à inflação. E o que costuma diferir é que aqueles que estão mais distantes do seu vencimento, como é o caso do IPCA+, 2035, têm subidas maiores. Nesse caso aqui, subida, porque temos movimento de cor de juros. Enquanto aqueles mais próximos ao seu vencimento, que tem que entregar o prometido daqui a pouco, têm movimentações menores. E veja que tudo isso aqui já aconteceu antes da Selic começar a ser cortada. Porque muito antes da queda da Selic agora, nós já tínhamos expectativa de que isso viria a acontecer. Tínhamos queda dos juros futuros, e isso mexia com a taxa desses títulos. Então já tem muita gente que está ganhando com marcação a mercado. E você que fica perguntando, agora é a hora de pegar títulos para ganhar com marcação a mercado? Não, agora não é a hora. Você pode ganhar, mas veja que muito do movimento já aconteceu, porque o mercado sempre se adianta. E a mesma coisa que você me perguntar, às vésperas de começar o feriado do carnaval, se agora é a hora de comprar meu pacote de férias, minha passagem, e minha entrada no carnaval em ouro preto. Não. A hora é cinco meses antes para pegar mais barato. Mesma coisa com investimentos. E isso também serve para a bolsa de valores. A gente viu durante bastante tempo o pessoal falando que a Faria Lima adora juro alto. Numa metonímia da parte pelo todo, como se a Faria Lima fosse simplesmente todo o mercado. E tem outro ponto, né? A Faria Lima não gosta de juro alto. Quem gosta de juro alto é a pessoa que é pouco sofisticada na hora de investir. Porque qualquer imbecil com juro alto ganha um porcento ao mês. Não precisa estudar nada. Você bota dinheiro no CDB de liquidez diária e está ganhando um porcento ao mês. Faria Lima, de verdade, ela gosta de juro baixo. Porque com juro baixo você tem mais IPO, você tem mais follow-on, você tem mais subscrição, você tem empresas crescendo mais, captando dívida de maneira mais barata, e muito mais gente procurando serviço de assessoria, de consultoria, porque está mais difícil conseguir um porcento ao mês. Ou algo próximo disso. É necessário correr mais risco. Então é agora que a festa vai realmente começar para o mercado. E não com juro alto. Com juro alto um monte de fundo está tomando um catrapo, um monte de resgate do pessoal tirando o recurso do fundo para colocar em renda fixa no bancão. E mesmo os bancões não gostam de juros tão altos assim. Eles até ganham nesse cenário? Ganham, mas vai olhar aí na adimplência dos bancos e o que houve com os resultados no começo desse ano. Com crise de crédito, com empresas ficando inadimplentes. E o que devemos ter agora é um cenário contrário a esse. Porque como eu já falei, quando entramos na parte da economia, ela voltasse a se movimentar, as pessoas voltarem a tomar crédito, No final, esse consumo das pessoas vai parar nas empresas, que tendem a ter lucros mais altos. E com lucros mais altos, o preço das ações tende a se apreciar. Em outro ponto também que é intrinsecamente ligado a essa questão de SELIC, CDI, que fica muito próximo da SELIC, é que várias empresas aproveitaram aquele momento com CDI e a SELIC muito baixos para emitir dívidas, pagando CDI mais alguma coisa. Só que depois o CDI que estava em 1,9, ele subiu para 13,65. E aí o custo de se pagar essa dívida acabou ficando bem mais alto. Sem falar que algumas empresas foram obrigadas a emitir dívidas, já com esse custo mais alto, porque estavam simplesmente asfixiadas, precisando urgentemente de recursos para continuar financiando a sua operação. Tem empresa, inclusive, que talvez nem devesse existir no ambiente de juros muito altos. Porque o cara vai e abre uma empresa, ele pega lá o milhão dele e pensa, ah, em renda fixa eu não ganho nada, ganho 2, 3, 4%. Se eu abrir uma empresa, o retorno sobre esse capital que eu estou investindo, que vai ser o patrimônio da empresa, vai ficar em 8. Então vale a pena eu ter esse trabalho a mais para ter um retorno a mais sobre o meu capital. Só que de repente a taxa de juros vai para 13. E esse cara que abriu uma empresa para ganhar 8, vê, caramba, não vale a pena manter essa empresa aberta. É melhor fechar, vender para alguém, pegar o capital e investir, porque eu vou ter mais retorno com menos trabalho e correndo muito menos risco. Só que esse ambiente tende a mudar agora. Várias empresas vão voltar a ter um porquê de existir, porque as taxas devem cair. Outras que estão muito endividadas vão ter um menor custo com o serviço dessa dívida, já que a dívida cresce a CDI mais alguma coisa e o CDI vai ficar mais baixo. Tendo menor custo com o serviço da dívida, sobra mais recurso na última linha, no seu lucro para que ela possa distribuir aos acionistas ou reinvestir no negócio. Ao reinvestir para aumentar a produção, podem contratar mais gente. As pessoas contratadas passam a ter renda, com renda elas consomem. O consumo invariavelmente vai parar em outra empresa. Várias delas não estão listadas em Bolsa. 30% do PIB vem de empresas pequenas e médias. Então, no final, você tende a ter um crescimento econômico e também a apreciação do preço dessas empresas. Ou seja, as posições em Bolsa de Valores, que já estão subindo só por conta de expectativa de queda e dimensão de juros futuro, tendem a subir mais. De modo que essa subida que nós temos no ano do Ibovespa, que está na casa de quase 14%, se a gente pegar da mínima do ano, chegando a uma alta de 23%, pode ser pequena à frente ao movimento que está para vir, está por começar. E aqui eu aproveito para endereçar uma pergunta que aparece muito. Nossa, Bruno, então você acha que ainda teremos mais movimentos à frente? Porque eu queria comprar as ações, mas estou achando que já está muito esticado o mercado. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que se você encarar num cenário de curto prazo, você pode ver que algumas ações subiram muito e talvez venha a realizar em algum momento e ter preços mais baixos para entrar. Mas agora, pegando o cenário de janela de longo prazo, não dá para falar que o nosso mercado está esticado. Primeiro, por conta do valuation das empresas em si, do PL, por exemplo, do índice Ibovespa. E segundo, por conta daquilo que acontece em ciclos de cor de juros. Há um conhecido ditado em inglês que fala que você não pode deter a maré com uma vassoura. Então, não adianta você pensar ah, mas tem esses pequenos pontos de atenção aqui que vão evitar que a bolsa suba. Um ciclo de cor de juros costuma ser um tsunami de dinheiro que sai de renda fixa para entrar em renda variável. E o que nós temos agora, primeiro pegando o PL de bolsa. Como vocês podem ver nesse gráfico, o índice preço-lucro da nossa bolsa nesse momento está mais ou menos na casa de 6,8. Ou seja, imaginando que o lucro das empresas iria voltar 100% para o seu bolso, você recuperaria o preço que você pagou no índice Ibovespa em 6,8 anos. O que é bem baixo. Não chega a ser o mais baixo que nós temos nesse gráfico, mas é mais barato, por exemplo, do que o melhor ponto para se comprar na crise de 2008. E muito mais barato do que na crise do Covid em 2020. Se nós pegamos a média histórica, ela fica em 11. Então, temos que quase dobrar o PL agora para voltar até a média. Só que durante ciclos de queda dos juros, esse PL costuma passar muito da média. E, logicamente, quando você fala em preço-lucro, uma divisão de um pelo outro, alguns podem argumentar Ah, mas pode ser que o lucro simplesmente caia pela metade e aí o preço-lucro a divisão de um pelo outro, por mais que o preço não mude, daria um PL mais alto, daria o dobro. Basta você ver, se eu divido 6,8 por 1, eu tenho 6,8 de resposta. Se eu divido 6,8 por 0,5, o preço-lucro iria para 13,6, o dobro é acima dessa média. Só que vamos lembrar que nós estamos falando de um ciclo de queda de juros, onde a última linha de uma empresa, o seu lucro deve aumentar, por conta de menor serviço de dívida, por conta de mais vendas, porque há mais movimentação da economia, mais pessoas tomando crédito, mais gente consumindo. Então é difícil que essa linha do lucro venha a baixar. Na verdade, ela deve aumentar. E o preço deve aumentar junto, até mais do que esse lucro, levando esse múltiplo lá para cima. E a XP divulgou um estudo interessante nessa área. Como vocês podem ver na tabela, eles colocaram o início e o fim de ciclos de queda de juros dentro dos últimos 20 anos. E mostraram que, de 6 ciclos, 5 foram positivos para a Bolsa. Ou podemos colocar 4, né? Porque apenas 1 foi negativo, mas 1 aqui está marcado como simplesmente uma variação de 0 na Bolsa. Ela ficou no mesmo lugar. E aí veja que nesses ciclos, de março de 2003 até junho de 2004, os juros caíram de 26,5 para 16, a Bolsa andou 87,6. Depois de setembro de 2005 até setembro de 2007, os juros caíram de 19,5 para 11,25. A Bolsa subiu 91,4%. Então, de dezembro de 2008 até setembro de 2009, os juros caíram de 13,75 até 8,75. Que veja, inclusive, que é a mesma extensão de queda que nós temos ali prevista no boletim Focus, né? Que não deve acontecer, mas é a mesma. E a Bolsa subiu nesse período 63,8%. Aí no Corte de Juros de 2010 a 2012, a Bolsa ficou parada no mesmo lugar. De setembro de 2016 até março de 2018, ela subiu 46,5%, com a Serix saindo de 14,25 para 6,5. Inclusive, vários de vocês aqui já acompanhavam o canal nessa época. E o último Corte de Juros, a Bolsa não subiu porque a gente teve a pandemia. O que acaba deixando esse ciclo muito diferente dos outros, que seria o único negativo. E com base nisso, a XP viu o seguinte, e é lógico que isso aqui é só um cheiro do que vai acontecer, né? Porque as condições de mercado sempre mudam, o que está acontecendo lá fora, muda a atratividade de empresas, muda. Mas, pelo movimento que nós tivemos nos ciclos passados, eles colocam que a cada um ponto de corte na Selic, o Ibovespa, nosso principal índice da Bolsa, acaba tendo um retorno médio de 7,5%. De modo que, se a gente fizer uma regra de 3, se para 1 dá 7,5, para 5 pontos de corte possíveis, segundo o Boletim Focus, nós teremos um retorno de quase 38%. Isso considerando só início de queda de juros e fim de ciclo. Sendo que, antes do início da queda, nós tivemos queda de juros futuros e um retorno de quase 23%, pegando do fundo da Bolsa até agora, com várias carteiras superando a performance do Ibovespa. E aí, para fechar o vídeo, eu lembro do seguinte, não dá para saber a extensão de um ciclo de queda dos juros, ele pode ser menor do que a gente espera ou pode ser maior, mas, geralmente, a gente tende a subestimar a extensão dos movimentos, tanto em ciclos de subida, como tivemos no último agora, com previsões iniciais da Selic, saindo de 2% para fechar 2021 em 3% e fechando em 9,25%, quanto também em ciclos de queda. E aí, eu não sei o que vai acontecer lá para 2025, até porque vai ser um outro presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fica só até o final de 2024. também não sei o que nós teremos em termos de políticas públicas por parte do governo, o que tem poder de mexer com a inflação, podendo frear um ciclo de queda dos juros, mas o ponto é que, de fato, se a gente tiver um ciclo com 5, 4 pontos de corte, com uma bolsa barata como está, e isso não só observando contra o nosso histórico, mas também contra outras bolsas do mundo, fica difícil ficar pessimista com a bolsa nesse patamar. E parte do movimento vocês já viram capturado nas carteiras que eu tenho aqui no canal de fundo imobiliário e também de ações. Mas essa é a minha opinião, deixa aqui a sua. Você acha que o timing já passou, que esse ciclo não vai dourar ou concorda que aquilo que eu estou falando aqui, essa pesquisa da XP, tem sentido e a bolsa deve subir? Assim como vocês aprendem comigo, eu sempre gosto de ler os comentários e aprendo com vocês também. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, agradeço a todos e lembro, para aqueles que estavam ganhando 1% ao mês em renda fixa e estão vendo que essa festa vai acabar, para quem quiser ficar mais sofisticado no mercado para aprender como montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, fique convite para fazer parte da próxima turma do Viver de Renda com abertura de inscrição na segunda-feira. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.